Você faz Olinda e Olinda mostra o que faz. A Prefeitura de Olinda não para. Os canteiros de obras estão abertos e o desenvolvimento espalhado por toda a cidade. No Alto da Sé, a construção do mercado de artesanato entra na reta final. Os lojistas ganharão mais conforto e os turistas a bela vista do Horto del Rei, que será liberada com a transferência dos comerciantes da Rua Bispo Coutinho. Além disso, no prédio da Caixa d'Água, será construído um elevador panorâmico e o local transformado em um mirante com vista de 360 graus para Recife e Olinda. A Rua da Trindade ganha cara nova, com pavimentação e drenagem no valor de mais de R$ 87 mil. O desenvolvimento prossegue. A Rua Paquetá também foi reestruturada, com pavimentação e drenagem. Na Rua Clíde Unido, os investimentos chegam a mais de R$ 130 mil em obras para a população. A Avenida Transamazônica está pronta. Nela foram realizadas obras de terraplanagem, pavimentação e saneamento. Em Rio Doce, as ruas 62 e 65 estão quase prontas, para que seus moradores não precisem mais se preocupar com a chuva. Ainda em Rio Doce Olinda, terá um novo e moderno estádio municipal de futebol, com capacidade para mais de 10 mil pessoas. Orçado em aproximadamente R$ 7 milhões, a obra dispõe de um complexo esportivo, com duas quadras poliesportivas, além de uma área para ginástica, prática de púper e brinquedos infantis. As obras serão retomadas em agosto e devem ser concluídas em 12 meses. Em 2008, em Jardim Brasil, foi inaugurado o estádio municipal Eugênio de Araújo, popularmente conhecido como Olindão. No local foram recuperados 8.800 metros quadrados de gramado, construídos 800 metros quadrados de alambrado e instalados refletores e postes. A Praça do Fortim fica ainda mais aconchegante, com sua requalificação. A ação destina áreas para a prática do esquetismo e da capoeira, além de espaços para eventos e lazer. Todo o projeto está sendo realizado dentro dos padrões de acessibilidade para pessoas com deficiência. O desenvolvimento continua e muitas obras ainda virão. É a Prefeitura cuidando bem de quem sempre merece o melhor. Você faz Olinda e Olinda mostra o que faz. Coração e amor a sonhar em Olinda sem igual, salve o teu carnaval.